Quando ele faz assim, ele já larga e já faz assim, substituição, eu falei, não, não, vou voltar, eu tenho que voltar, ele, não, não, não dá não, aí ele foi comigo até o vestiário, me tiraram do carrinho, me levaram na maca, ele foi lá dentro comigo, mandou, não lembro se o Pai Santana estava no campo, mandou outro massagista lá botar o gelo no meu joelho, no início ele volta para o campo, e a galera da rouparia lá, o Adão, eu tinha, a galera estava com o rádio ligado, na transmissão, nisso que ele sai, e eu chorando lá dentro do vestiário, que ele sai, os caras pegam ele ali, aí ele falou assim, cara, a gente tem que esperar os exames de imagem, mas pela minha experiência ali foi ruptura de ligamento, se for comprovado nas imagens de seis a oito meses, assim, na hora que saiu, e eu lá dentro escutando.